Sebastião Sebastião, eu só quero o verso, o ritmo e a voz Que a vida dure mais e que não passe tão veloz E que o mundo se torne um paraíso pra nós Eu só quero minha voz e que eu possa cantar assim Recordando o meu começo e esperando por meu fim Se não depois eu não sei se a vida passou por mim Eu só queria pra mim vida de reta bitola Todos os velhos amparados e as crianças na escola E que todas as músicas fossem feitas no som da viola Eu só quero por escola o tempo para saber Até quando eu nasci e o dia que eu vou morrer E que o tempo também ensina tudo o que eu quero aprender Eu sou o que quero ser, repentista e cantador Onde tivesse um espinho, ah, se nascesse uma flor E se todos repartissem o par do pão do amor Eu sou do jeito que sou e o que sou não me arrependo Foi assim que eu fui crescendo Foi assim que eu fui crescendo e é assim que estou vivendo O tempo me empurrando e o destino me tangendo É isto que eu estou querendo e é isto que eu estou gozando Sempre fazendo o rapido e a boca brinde fechando A vida indo pro fim e a cova me esperando Eu vou morrer caminhando que eu acho que vou dar certo Hora e subindo a montanha, hora e seguindo o deserto Perço ficando longe e a cova chegando perto Eu penso que sou lhe perto e vivo cantando assim Assim foi o meu começo e assim será o meu fim Sentindo o cheiro das flores que a vida guardou pra mim Eu quero viver assim, mas é porque eu não desape Tanto faz ser num castelo como em casa da cova E o nascimento Deus fez e a morte Deus é quem sabe Só entra onde me cabe no mais correto apurreu Que o casal que me gerou ainda não se arrependeu Que eu não quero que é dos outros que eu só recebo que é meu Só quero que Deus me deu e a vida é como um presente O peço ficou pra trás e o cemitério é na frente Que a roça à beira do tempo abre as estradas da gente Pra poder chegar na frente não passo ninguém pra trás Se eu só merecer menos não quero receber mais Essa aí foi a lição que eu recebi dos meus pais Sei que vou com a minha paz e é bom que eu não me incomode A cabeleira caindo e ficando branco o bigode Só quero que o salto cabe, só levo que o longo pode Cada um faz o que pode e é a vantagem que eu acho Que a melhor coisa que pode haver para um cabra macho Se é de empurrar os outros é melhor ficar em baixo Vamos aplaudir Sebastião da Silva e Sebastião Dias A seca está acabando o trabalho do vaqueiro A seca veio atrevida roubar o nosso salário E é triste ver se o cenário do rebanho sem comida Uma nuvilha caída no aceiro de um terreiro De um pobre, de um fazendeiro desesperado chorando A seca está acabando o trabalho do vaqueiro Se veio o gado morrer e o vaqueiro sentindo a mágoa Sem para o gado ter água e sem ter ração pra comer O que ele pode fazer vendo lá no tabuleiro Nem chique, chique, faixeiro O vaqueiro está mais achando A seca está acabando o trabalho do vaqueiro Eu sei que de junho em diante no sertão do pajéu O vão assar mandacaru e não tem capim elefante Onde tinha uma vazante na represa de um barreiro Agora só tem o cheiro do mandacaru assando A seca está acabando o trabalho do vaqueiro Todo tipo de animais estão se acabando aos poucos E agora é dentro do oco uma triste música faz Pedindo seca ainda mais pra nordeste brasileiro E na copa do juazeiro a peitica cantando A seca está acabando o trabalho do vaqueiro O sol da seca retira toda a verdura do chão E a pobreza do sertão, ela é mesmo quem conspira Hoje a feira de Itabira está faltando até carreiro Foi que vale o dinheiro, não tão vendendo, estão dando Que a seca está acabando o trabalho do vaqueiro A mata não tem efeito porque o verão agudo Chegou acabando tudo, mamona não dá azeite Menino esperando o leite para ele, o seu pai verdadeiro A chorar no terreiro fica chorando e esperando E o pacete está acabando o trabalho do vaqueiro Como é que vai ficar a nossa última esperança? Onde tinha uma matança? Mudaram até de lugar Pobre não vai mais comprar nem costela Pra tempero em tarimbo de açougueiro Já tem faca em tarimbo de açougueiro Já tem faca enferrungando, a seca está acabando o trabalho do vaqueiro Está só o esqueleto do gado morrendo A fome de açougueiro do vaqueiro, a fome de açougueiro Só o preço do nome, a alvaria vira despeito Tem apenas feijão preto pra os roceiros verdadeiros Sem ter carne, sem tempero, ninguém está nem mandando A seca está acabando o trabalho do vaqueiro Não tem caprimbo ao jumento e nem lagoa Tem tetéu, quem olha tarde pra o céu retrata o seu sofrimento As mãos ocultas do vento sai rasgando um nevoeiro E nos lombos do tabuleiro as folhas secas rolando A seca está acabando o trabalho do vaqueiro Com fome a ovelha e a perra, as cabem pode também Um pinto d'água não tem na vazante ou pé de serra O sol tá queimando a terra desde o mês de janeiro Se reza pro paduleiro e ele nem tá escutando A seca está acabando o trabalho do vaqueiro Do jeito que a seca está acabando o trabalho do vaqueiro Vai e vai faltar nosso trabalho Vão deixar o agasalho e se mudar o pobre sai Aonde uma vaca cai numa sombra de perreiro Entre as brechas de um lajeiro tem um lombule olhando A seca está acabando o trabalho do vaqueiro Aplausos! Então o poeta Francisco Nunes pediu a pista do tempo ensina o pedestre caminhar A pista do tempo ensina o pedestre caminhar Mais uma vez aplausos para os nossos cantadores! Seja idoso ou menino, nessa pista se atropela Quem for fazer culpa e nela obedece a seu destino Quem não souber eu ensino, mas é perdido tem mar Não sabe onde começar e nem vê aonde termina A pista do tempo ensina o pedestre a caminhar O tempo é um aparelho igual um gigante mudo Ele é quem ensina tudo a todos dando conselho Não passe sinal vermelho, deixe o verde chegar Pra não se arrebentar num veículo a gasolina A pista do tempo ensina o pedestre caminhar O trabalho é muito sério e quem fizer a caminhada Viaja em busca do nada, perde tudo em seu critério Termina no cemitério O lugar que vai pra lá Mas é preciso botar na chama da luz divina A pista do tempo ensina o pedestre a caminhar Nessa estrada comprida veja as curvas que ela faz Obedeça aos sinais da rota longa da vida Que é pra não levar batida e você não ir parar Em um leito hospitalar e o carro na oficina A pista do tempo ensina o pedestre a caminhar Precisa tomar cuidado que a pista é estreita e quente Só é pra olhar pra frente Tô louvado do pecado Quem for viajar montado está sujeito a cansar Burro quebra, cacanhar, cavalo bom, caia clima Que a tempista do tempo ensina o pedestre a caminhar Pra se defender da morte, amigo, tenha cuidado E viaja equilibrado com um pensamento forte Porque quem vai no transporte é quem pode atropelar Você não pode mandar o chofé quem domina A pista do tempo ensina o pedestre a caminhar Aplausos! Sebastião Dílias e Sebastião da Silva!